Yuri admite que Ana Paula Minerato é opção de voto para Roça e Yuri admite que Ana Paula Minerato é opção de voto apesar de já ter falado que vai escolher na hora o seu indicado para Roça, o fazendeiro Yuri Fernandes admitiu na noite desta segunda-feira, 06, que deve votar em Ana Paula Minerato para Berlinda de Afazenda 9, que será formada em instantes. Querendo ou não eu fui traído pelo meu grupo e acabei me aproximando do seu. Eu gosto do Ié Ié e não vou ter coragem de mandar a Rita de novo. A minha opção neste momento é a Ana, disse para Monique e a mim. A SBBB disse para o colega não se preocupar muito uma vez que o jogo todo pode mudar no programa ao vivo. Eu mesma tenho o envelope vermelho, considerou.